Rafael Witt, com ciúme de Tata Werneck. O quê? O Rafael Witt mandou um recado pro Luan Santana. Ô, Fabiola, o Rafael Witt tá marcando o território? Tá, tá marcando. Olha só, a Tata publicou uma foto abraçadinha com o Luan Santana. Aí, o Rafael Witt viu, olha lá essa foto, olha o Luan Santana atrás dela. O Rafael Witt escreveu assim, oi Luan, tá gostoso aí, meu querido? Ficou com ciúme, tirou onda, falou assim, e aí, o que você tá fazendo aí com a minha namorada? Mas se você fosse o Rafael Witt, você ficaria preocupado, porque o Luan Santana é um cara famoso, bonitão. Não, acho que não precisa, ele não ia fazer isso. É só amizade? É, é só amizade. O negócio é o seguinte, se você confiar na tua namorada, não precisa ter ciúme nenhum. Confiou, agora não confiou, fica nisso aí. Mas você acha que a Tata é de confiança? Ah, não sei, eu acho que é. Eu acho. Eu só não entendo o que ela fala, porque ela... Mas ela é de confiança. O Luan Santana? O Luan Santana também, de confiança. Os caras do menino, eu sei muito bem. Tá namorando o Anitta, ele? Não, não. Não? Não, os alunos do Luan Santana. Ele namorava com uma modelo, não era o Luan Santana? Com uma menina de olhos claros. A Jade? Jade. É que eles foram e voltaram tantas vezes que eu, nesse momento, agora, hoje, às 14h37 do dia, que dia que é hoje? Repita. Dia 18 de julho. 14h37. 14h37, eu não sei se eles estão juntos. Então...